Essa é a quinta, mas eu fui em outro parque, tá? Eu nunca tinha ido na vida no Slingshot, nunca. Eu sempre achei que podia ser desconfortável. Old Town, Spot America. Essa experiência é melhor. Fala alguma coisa para a sua irmã mais nova, em inglês. Fala alguma coisa para a sua irmã mais nova, para a Bela. Para a Bela, você nunca vai aqui que eu não vou deixar. Um, dois... Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Diferente da outra. Uma é igual. É. Essa aqui foi muito mais giro. Não, um, né? Tem uma coisa que estamos falando? Fala 1,1. E aí E aí Absolutamente Of course Of course Obrigado Camila por emprestar o finão tá? Deus abençoe, um beijo E bora pra próxima Essa foi radical hein? Você viu quantas vezes a gente girou? Hã? Mais? Mas É diferente Cada vez é diferente Nenhuma é igual a outra Porque ele tá solto né Quando ele dispara ele bum Pode ir pra lá pra cá Essa foi bem radical